Felizmente. Será que em breve a gente vai poder conversar com os cães e eles vão poder responder as nossas perguntas? Se depender dos cientistas, a resposta é sim. 11 cães participaram de testes de ressonância magnética realizados por pesquisadores da Academia de Ciências da Hungria. Eles confirmaram que muitos já previam. Os cães podem identificar alterações nas emoções humanas transmitidas pela voz. Após algumas sessões, os pesquisadores concluíram que o cérebro canino reage aos estímulos sonoros da mesma forma que o humano. Por isso, um choro ou uma risada podem ser facilmente identificados pelos animais. Eles explicam que isso acontece porque o local da atividade cerebral do cão é muito semelhante ao cérebro humano. E não descartam que no futuro eles poderão entender de forma mais clara os comandos humanos, que poderão ser mais bem adaptados à compreensão deles.